Música Pessoal, estou aqui no município de Prudentópolis Hoje eu quero mostrar para vocês a colheitadeira SLC-1000 1979 Ela já tem alguns diferenciais em relação a colheitadeira de 1975 E essa outra que tem um vídeo no canal a mais antiga Vou mostrar para vocês os detalhes, as diferenças que essa aqui tem Em relação a máquina mais antiga É uma máquina que está bem originalzona ainda E a maquininha está redondinha, não tem assim Aquelas monte de adulteração geralmente que tem A máquina já está desativada, está encostada Mas porém mantém aí o padrão original Já está há muitos anos na família Aqui no município de Prudentópolis, Paraná Lembrando que os vídeos são feitos em caráter de conhecimento Relembrar a época quem teve uma máquina dessa Quem se formou operador em uma máquina dessa Olha lá, o posto de operação Então nessa época o camarada tinha que ser operador mesmo Ele amarrava com um lençol no rosto Um óculos bem apertado quando tinha E pau, já estava na pesada e pau Então o negócio aqui era Deu tempo que mastigava a mer Quer dizer, mastigava a beia e sacava o mer Vamos acelerar o jipe e conhecer essa nave Pessoal, aí está o sistema de plataforma Está um vento aqui que nossa Então para você que não gosta que fica um vídeo com barulho e com vento Você já pode pular fora do vídeo Ah gente, você vai falar Vou falar Vou falar porque vim filmar é uma dificuldade Conseguir autorização do proprietário e etc Então está um vento aqui, está embaçado Mas nós vamos filmar Para quem quiser assistir vai ver Está aí a maquininha E é o tempo que está para chuva Olha pessoal Tem o bico ainda Aqui tem um detalhe Que a outra máquina não tinha Tem essa lanterninha de fábrica Aqui pessoal Tem o sistema aí de Flexível Subir e descer o mulinete hidráulico Essa aqui também já tem A variação De velocidade Que tem um cilindrinho Já tem uma alavanca a mais Lá na lateral do volante Tem um espelho também Que eu falei para vocês De fábrica Essa aqui está com os farol de fábrica Ali ainda Olha lá SLC Já tem um acento lá também Daqui a pouco nós subimos lá em cima Dar uma olhada Aqui já tem o variador pessoal Que eu falei para vocês aí Ele vai mexer na velocidade Na rotação Do Vem Lá é com correia Está vendo Já é com correia O acionamento da plataforma Vem Entra a transmissão lá Passa pelo eixo Faz o acionamento aqui Ao mesmo tempo Da navalha Que é com esse braço ainda Que é raríssimo encontrar Com esse braço aqui ainda Com esse sisteminha Que é tipo um cotovelo Que ele vai fazer esse movimento Acionando o braço lateralmente O braço vai fazer isso aqui E vai acionar A navalha Olha o vento já parou Vocês viram como é que é as coisas Aí Acionar a navalha Aí o problema Que já está Ficando escuro Aí a gente perde Fazer o vídeo Então aproveitando Que a gente já está aqui na cidade Eu não ia fazer o vídeo Para afetar Não Faz o vídeo Faz o vídeo Tem o sisteminha ainda De época Então isso aqui é incrível Ainda que tem esse sistema E aqui tem o sistema De variador É hidráulico Tá Sisteminha correia Né Aqui também tem É Pra fazer O ajuste Da correia Né Também Conforme Vai se trabalhando Beleza Tem aqui a lanterninha também Né O cano de descarga Pessoal Também é diferente Ele é mais comprido Tá O cano de descarga É mais comprido E Aqui ó Tem essa boca Uma espécie de uma boca Quadradinha Começou o vento de novo Mais quadradinha Tá Então na outra máquina Era só uma espécie De uma meia lua Encaixada aqui assim Quem assistiu o outro vídeo Vai ter uma ideia Da diferença Certo Um outro ponto diferente Também nessa máquina É aqui ó É o sistema De acionamento Aí Dos Da Retrilha E elevador Tá vendo Não tem Polia Não tem nada Aqui só tem os pontos Graxeiros Ó Bem diferente Da outra milzinha Tá Aí tem o sistema De transmissão A válvula Para descarga Do ar MWM Motores Diesel Interessante Se ela é equipada Com motor OM Motor Mercedes Caixinha de ferramenta Aqui dá para ter uma ideia Melhor da polia A tampa está aqui Nós fomos abrir aqui E destravou a tampa Aqui a correia Plana Que o pessoal fala Tem até a inscrição Na correia ainda ali Olha lá Legal né Maquininha bem Bem originalzinha Assim Bem bonita de se olhar Tem essa tampa lateral Aqui também Essa tampinha aqui Que a outra não tem Tem essa lata lateral Aqui também Que a outra não tem Filtro de ar seco O proprietário falou Que a máquina Já veio assim De fábrica Veio nova Então já tira A tampa do tubo Do filtro de ar ali Tem o espia Lá em cima Tá vendo lá Vou ver se eu vou mudar A câmera aqui para vocês Vai lá Já tem o espia Tá ficando de noite Pessoal Ainda tá ficando Um pouquinho Escuro Mas aproveitar Que nós estamos Aqui na máquina E vamos gravar O vídeo Tá O sisteminha Usado por muitos anos Aquele sisteminha ali E também tem lá Aquele filtro de plástico Vamos ver se a gente Consegue subir Lá em cima também Ó SLC 1000 Né Aí tem a espécie Da A embreagem Quando liga lá em cima Para acionar o picador Tá O picador aqui Temos alguns detalhes Aqui ó Pena que o tempo Já Já É É tipo que Meio que corroeu O alumínio da plaquetinha Tá Mas ao fundo Dá para ver Ele inscrito SLC E tinha a inscrição Aqui ó Né Vamos ver se a gente Consegue dar uma olhadinha Vamos dar uma olhada aqui Vamos olhar Vamos fazer ao vivo E a cores Aí lá Tá vendo Né Então Não conseguimos Identificar certinho Tá escrito aqui em cima Mas tem aí SLC Na lateral do picador Também A traseira dele Aqui no caso ó Tá escrito em relevo Tá SLC Aí ó E aqui já tem o triângulo Tá Segundo o proprietário É de fábrica Esse triângulo aí Certo Tem aqui o O olho de gato O refletivo Mas é uma maquininha Que tá muito bonitinha Rapaz Que maquininha Que tá puxadinha Vamos subir lá em cima No posto de operação Vamos olhar Nos detalhes Deixa eu subir Aqui na lâmina Vamos subir Vamos cuidar Pra não cair Deixa eu subir aqui Mostrar uma coisa Pra vocês Aí ó Carelo As lanternas Os faróis Aí Farol de serviço Retrovisorzinho Falei pra vocês Essa aqui pessoal Ele é Conforme tá dando O avanço Na máquina Ele vai Mudar de lugar Originalmente Ele é bem amarelinho Né Aqui temos As alavancas Que eu falei pra vocês Uma alavanca a mais Quem assistiu O vídeo da outra máquina Aqui tem Seriam os fusíveis Original Tá vendo A máquina tá funcionando Belezinha Tá pessoal Porém ela tá parada Ok Tem as duas alavancas Também Plataforma Bolinete Os elevadores É diferente Da outra máquina Tá As alavancas De marcha Essa aqui A outra Ela é reta Uma Manopla na ponta Essa aqui Já ela é curvada E tem a inscrição Das marchas Aqui em cima Tá Um Dois Três Quarta Quinta E ré No meio neutro Cinco marchas Acelerador O assento Do posto de operação Já é diferente Do assento Da antiga Tá Aí Normal De fazer A altura Do côncavo Né Ali vou mexer Pra fazer A rotação Do cilindro Tá Tem aí O chicote Original Aí tá Os elevadores E as transmissões Pessoal Dos elevadores É feita Do outro lado Como eu falei pra vocês No vídeo antigo Mas Aqui em cima Tá Essa aqui Ainda tem A tela Original O telão Aí Do radiador Já vamos dar uma olhada No motor Né Aqui tem aí A Tira A Faz a abertura Tem as latinhas Do originalzinho Da máquina Que joia Olha lá A parte do telão superior Olhar Como é que tá Dendo o granelheiro Aqui tem o espia Pena que nós não temos Não encontramos Pesquisamos Aí horas e horas Não encontramos Os dados técnicos Da máquina Tá Olha lá SLC Olha que joia Que coisinha rara Rapaz Os reloginho Tem ali as horas Parou com 602 horas Ainda tá escrito Em inglês Dentro do relógio Eletronic Temperatura do motor Pressão de óleo Né Aqui tinha uma lanterninha Originalmente Tipo aquela lanterninha Pisca do Jeep Ou da Willis Tá Aqui a luzinha vermelha Um ponto graxeiro Ele também E a alavanca Do avanço E a outra alavanca Que vai fazer lá A função De avançar lá Na plataforma Beleza Esse era o ponto De operação Aí Nos anos De 1979 Pessoal Então essa era a vista Que o operador Tinha na época Tempo que o operador Como eu sempre falo Mastigava a beia Sistema de regulagem Das correntes Aí Os elevadores São mais grosso Né Olha lá São bem mais São maiores Mais grossos Mais largos Os Os elevadores Né Ela tá aí SLC 1000 Desce um polimento Nela Ficava A teteia Da maquininha Bem inteirinha Parte de estrutura Não tem uma solda Aí as correntes Ó Pena que já tá Um pouquinho escuro Essas são as correntes Que fazem As transmissões Aqui tem uma borboleta Lá em cima Tem uma porca Senão eu ia abrir Pra vocês verem Aqui O diferencial Da máquina Das duas máquinas E realmente Pessoal Os dois elevadores São bem Mais grosso Tá Aí eu tenho As tampinhas Ainda Sistema de polia Etc Tá Aí A bruta Nas rodas Não tem solda Pneu 18.4 30 18.4 Barra 15 30 Aí pessoal Esse é o Filtro de ar Suportezinho Ali Belezinha Aí teria o esqueminha Que seria o original Aí Pra ver Quando tá sujo Que seria o copinho Aqui atrás Pra fazer a manutenção Né Escapamento Tá direta A um Menos o outro Comprensor de ar Tá ali Né E o radiadorzão Continua aí Original Motorzinho Enxutinha Sequinho Né O lugar da bateria Tá ali ainda Original Né Bombinha hidráulica E é isso aí O sensor ali Quando embucha Aí vai Buzinar a máquina Né E isso é tudo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até O próximo vídeo Se Deus Pai Assim permitir Vamos acelerar o Jeep Pessoal Pai Tchau 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 Tchau